Augusto vendendo na internet, é seu pago é pra ver. O homem é comerciante a moda antiga, com ele o negócio é tudo olho no olho, dinheiro na frente e a peito de mão. O tempo? O tempo é dinheiro pro Augusto, por isso ele está nos classificados online do JP. Novos classificados online do JP, o mais qualificado da Paraíba.